Olá, boa noite! Começando mais um Cidadania ao vivo neste final de tarde e nesta terça-feira 26, 26 de novembro. E um evento de promoção da literatura, olha só, esse evento vai às escolas da periferia. As atividades da Feste Poa Literária na escola são os destaques do programa de hoje. É uma festa com livros, promovendo encontros significativos entre os pequenos leitores e também instigando a imaginação. O idealizador, curador e diretor-geral do Feste Poa Literária, Fernando Ramos, é o nosso convidado, assim como a arte educadora e produtora cultural Cristiane Cobas. E claro, você que está nos assistindo, você também é nosso convidado. A gente enfatiza aqui no começo do programa, você participa com a gente. Participa através do Facebook, ali na página do Cidadania TVE, ou então, através de uma pergunta, participando, interagindo com a produção pelo 3230 1530. Boa noite, bem-vindos aqui ao Cidadania. Obrigado, boa noite. Bacana essa iniciativa agora de ir às escolas. Eu acho que podia ver contigo, Fernando, um pouco antes, relembrar um pouco o evento Feste Poa Literária, como é que ocorre em Porto Alegre. Sempre no período de abril ou maio, já acontece há seis anos. Começa, pleno outono, está indo para a sétima edição, que já está em preparo. E é uma, como o nome diz, é uma festa que promove encontros, é uma festa de literatura, sobretudo não só do livro, mas da literatura e a relação da literatura com outras expressões artísticas. Foi feita e continua sendo feita ainda com a intenção de difundir a leitura do texto de literatura, tornar mais amplo o acesso. Sempre com a presença dos autores. Com a presença dos escritores. São cerca de 100 convidados. A gente está vendo algumas imagens, acho que foi da última edição. Nas duas últimas edições foram cerca de 100 convidados. É uma programação bem variada, desde lançamento de livros, sarau, debates, até shows, exposições de artes temáticas ligadas à literatura. E, sobretudo, é gratuita. É para procurar atingir um público amplo e um público interessado, curioso ao que está acontecendo nesses dias. As imagens que a gente está mostrando ali, adultos. Nesses dias, nessa cena literária contemporânea, digamos assim, a curadoria se preocupa em trazer autores de várias partes do Brasil, autores da América do Sul também. Não fica restrito ao que se produz aqui no Estado. É um momento de encontro também com o leitor, a oportunidade que os autores e os produtores de cultura têm. E ocupando vários espaços, pelo visto. Sim, se espalha por alguns espaços. Livrarias, centros culturais, bares, cafés. A programação tem uma parte noturna, mais boêmia, digamos assim, que também se expange para bares e casas de shows. Esse formato é um formato mais ou menos consagrado, que segue um modelo, já que vem se difundindo muito no Brasil, um modelo das festas literárias que, a partir da FLIP, da Festa Internacional de Literatura de Paraty, no Rio de Janeiro, que está na 11ª edição, se criou. O que a Festa de Poa tenta fazer é se diferenciar um pouco do modelo FLIP, desse modelo que se consagrou no Brasil, trazendo um espírito mais informal, menos comercial, menos institucional, digamos assim. Durante quanto tempo, relembrando mesmo? Durante a Festa de Poa? São oito dias, dez dias. Entre oito e dez dias. A última edição foram dez dias. E agora, essa iniciativa de ir às escolas e começando com uma escola lá na Zona Sul, né? Não, a Zona... Leste, leste. Na Lomba do Pinheiro, lá na Vila Mapa, né? A escola Vila Lobos tem um histórico, né? E tem uma notoriedade. Agora ganhou mais um capítulo glorioso, digamos assim, no seu currículo, que foi um concurso de robótica que a escola ganhou na Europa, né? Eles tiveram uma premiação muito importante por esse trabalho de experiência com experimentos em robótica. E a parte musical lá da Escola Vila Lobos é bastante conhecida da cidade, do estado, e já está sendo conhecido Brasil afora pelo trabalho da Orquestra Vila Lobos. É um trabalho de 21 anos feito lá na escola, na comunidade da Vila Mapa e Lomba do Pinheiro. Também são várias... são outras escolas que são contempladas com essa ação. É um projeto muito bonito. E houve, ano passado, uma aproximação da Orquestra Vila Lobos e uma participação num show do lançamento da Feste Poa no Teatro do Sesc. E uma conversa de lá pra cá com as professoras, com a direção da escola, pra que a Feste Poa pudesse colaborar, pudesse dar algum apoio e ajudar na construção da programação da feira. Aí entra o trabalho da Cris, é nesse momento, Cris, mas apesar que tu já tenha, já é da tua rotina, esse trabalho como arte educadora e essa questão de escolas, tudo. Mas agora, nesse momento, só pra colocar ela no nosso papo também, pra não ficar... É, então, a Feste Poa tá ampliando, dando continuidade às atividades de letramento e de incentivo à leitura, né? Então, se propõe fazer essas atividades gratuitas nas escolas, né? Com escolas públicas, as escolas, inclusive, podem fazer um contato e se inscrever no e-mail da Feste Poa literária, né? E o objetivo mesmo da Feste Poa tá em aproximar o livro, né? Do leitor, tá em trazer também esse suporte, né? Que a gente, tantas vezes, se esquece dele no meio digital, né? A gente tá com o livro aqui da Marô Barbieri, que no caso a escritora é homenageada. Então, vai ter vários oficineiros, vai ter o Mário Pirata, o Diego Petrarca, vai estar também... Alexandre Brito. Alexandre Brito. Eu vou estar dando uma outra oficina, a Eliana Mara também. Então, são vários tipos de oficina que trabalham diferentes formas do livro, né? Tá, deixa eu entender assim. Então, agora assim, ó, é que o Fernando falou bastante do Feste Poa, falou do evento, desse contato, da ocupação de espaços. E indo para as escolas, né, que tu falasse desse interesse... Mudou um pouco o formato do evento. Mudou um pouco, porque a gente até tá acompanhando, Fernando, as imagens ali no monitor. Da última edição do Feste Poa. Sim, ele... Mas na escola, como é que faz? Vai o autor, tem essas oficinas... Na escola, ele vai somar, no caso dessa edição na Vila Lobos, vai somar a Feira do Livro, que é uma feira tradicional, que a escola produz todo ano, que é um momento de encontro com o livro, também com eventual participação de autores, escritores, convidados, e atividades rotineiras. A Feste Poa vai tentar somar esse trabalho de fomento à leitura, mas aí a leitura do texto, da literatura. Levando, como a Cris falou, diferentes convidados que vão trabalhar em diferentes formas de abordagem, de explicitação e aprofundamento dos textos, não só os seus próprios textos, com outros textos. E, principalmente, dialogar com os professores, saber das necessidades e oferecer outras possibilidades de trabalho na escola. É uma... é um reforço. E junta literatura e arte. Isso, arte e educação, porque a gente entende que a literatura é um meio de transporte também para as outras artes. Então, a gente está envolvido com saraus, com a música, com as artes visuais. Aqui a gente tem um projeto, que é um projeto... Deixa que eu mostro enquanto tu fala. Me passa aqui, que eu vou... Bem bacana esse, né? É. Que é um coletivo chamado Cinaia Catadora, que nos ensinou essa técnica de fazer livros de capas de papelão. E a gente replicou essa oficina através do projeto parceiro da Faça Boa. Eu estou virando aqui para mostrar que é assim, né? Isso. Que é o Cabaré do Verbo. Outro livro que tu tens aí é o livro... Deixa eu abrir aqui para mostrar. Do jornal Boca de Rua. São as mães corujas que fizeram uma série de crônicas relatando as histórias delas. E a gente fez um trabalho de colagem. O que é o da Mãe Coruja agora? É esse da Mãe Coruja. A gente fez um trabalho de colagem, né? Dessa capa. Então, tem todo um intuito de arte e educação ligado à literatura com as artes visuais. Num trabalho que eles mesmos produziram, que é o trabalho do próprio jornal. E a gente fez essa atividade para um sarau, que foi na Feira do Livro. E a gente vai replicar a oficina que eu vou... Amanhã será dada alguma... Amanhã e quinta? Então, no dia 28... São dois dias de programação, né? No dia 28 eu vou estar dando essa oficina de feitura desses livros com as crianças com textos... Com textos delas ou com textos da Marô? Com textos coletivos da Marô e textos delas criados a partir do texto da Marô. Então, a gente vai fazer esse intercâmbio, assim, de um livro coletivo, né? Deixa eu mostrar o livro da Marô aqui, né? Vão ter um livro, porque cada livro é um livro único, né? Porque cada capa é diferente uma da outra. E também a criança cria um vínculo afetivo com essa plataforma livro. Porque ela fez o livro, ela se sente autora, se sente realizadora, se sente artista também. Porque está fazendo essa plataforma coletiva, né? De um trabalho que é junto, assim, que empodera também para a gente entender que todo mundo pode ser escritor, ser artista e produzir algum tipo de manifestação. E aí isso independe da idade, né? Porque é tão lúdico, é tão bacana, usa tanto a criatividade que acho que serve para muitas idades. É, independe, inclusive a Eliana Mara Chossi, que é uma das convidadas, também vai participar no dia 28, vai trabalhar com um público mais adulto. E ela já trabalhou, essa oficina que vai ser trabalhada na Vila Lobos, em outros momentos, com um público super variado, assim, adolescentes, pessoas de mais idade. Um processo parecido com esse que a Cris descreveu, de participação do indivíduo na criação, na recriação, na elaboração de um outro conteúdo que se transforma num livro ou num material, num objeto artístico. No caso do livro, do projeto do Cineia e Catadora, que é um projeto que replicou o projeto da Argentina, criado na Argentina, o Eloísa Cartoneira, um projeto que se alastrou pela América Latina já há algum tempo. Existe isso que a Cris falou, que é importante, assim, ressaltar também, que é o aspecto do se dar conta do livro, do objeto e da importância e do que ele pode trazer de agradável, de transformador até. Para quem tem o contato, às vezes, é o primeiro contato que a pessoa está tendo. No caso dessa ação, sempre é um contato inédito, porque o trabalho é feito pelos próprios catadores, né, de papel. Eles participam da criação dos livros, leem os textos e, às vezes, é o primeiro contato com o texto literário. E esse dado é significativo porque é importante sempre valorizar a capacidade e o instrumental que o livro tem de ser um difusor de civilização. É um instrumento civilizatório, o livro. Às vezes, ele se perde no meio de tantas informações e outros meios de expressão, mas nunca é de mais reforçar que tem que se dar conta da capacidade. É uma forma de se apropriar também. E alguns dos catadores se tornaram escritores, inclusive, e se interessaram, inclusive, em aprender a ler e escrever. Transcenderam aquela condição, tem cineastas, fotógrafos, hoje em dia, com carreira em andamento, a partir desse primeiro contato na adolescência ou na infância. Do pessoal do Boca de Rua, que agora eles estão participando de um documentário, né, que foi lançado há pouco tempo, está na internet. É um tipo de ação que é concreta e é feita no dia a dia e é feita com uma dedicação e amor à causa. Então, nunca é de mais falar no poder e na capacidade civilizatória que o livro tenha. Seja um livro aparentemente simples ou artesanal, até um livro sofisticado. Deixa eu só pedir licença um pouquinho, que a gente está no tempo agora. E a Mariana está ali louca para falar, que ela tem um monte de dicas para nos dar hoje, né, Mari? Boa noite, Helena. Boa noite para ter os nossos convidados.